Vamos fazer uma respiração bem profunda, inspirando profundamente, soltando o ar pela sua boca, aí leva atenção para os seus pés, deixa eles bem relaxados, pesados, relaxe suas pernas, relaxando os dedos das mãos, braços, soltando os ombros, relaxa a tensão do pescoço, os músculos da face, inspira mais uma vez, e junto com o ar que você solta, vai soltando os pensamentos, as preocupações, bem relaxando. Agora eu quero que você se imagine em um campo aberto, um gramado bem verdinho, um céu azul, o clima está agradável, e você avista ao longe uma árvore bem grande, frondosa, que faz uma sombra bem agradável, e você caminha até ela. Vá sentindo a grama em seus pés, conforme você caminha até lá, o frescor da grama, um vento agradável, e chegando perto da árvore, observe suas fortes raízes, e vai subindo até seu tronco, observe seus galhos e suas abundantes folhagens. sinta força, a história de vida dessa árvore, grande e frondosa. Então você abraça essa árvore com um sentimento de muito respeito pela sua vida, gratidão pelo seu ar puro que ela produz, e muito amor por sua história. respire profundamente, sentindo toda a energia te preenchendo, dando forças, toda a conexão com a natureza, e com a força e o amor que a árvore nos traz. Agora volte-se para o campo, ficando de costas para a árvore. Visualize agora à sua frente os seus pais, e aqui não importa se você os conheceu pessoalmente ou não, simplesmente visualize um homem e uma mulher em sua frente, representando seu pai e a sua mãe. Atrás de seu pai estão os pais dele, os seus avós, atrás de sua mãe os pais dela, os seus avós. Mais uma vez não se preocupe em visualizar rostos, apenas a representação do avô e da avó, do pai e da mãe. Atrás de seus avós estão os pais deles, os seus bisavós, e atrás de seus bisavós os seus tataravós, e assim sucessivamente. Não se preocupe com os rostos, apenas sinta e visualize uma grande corrente humana de cada lado, lado do seu pai e lado da sua mãe. Dê as mãos então agora para o seu pai e para sua mãe, um de cada lado. sinta toda a força das muitas gerações que vieram antes de você. Respire profundamente, sentindo toda a força vindo de seus pais para você. Respire profundamente, absorvendo toda a energia, toda a força. E imagine-se fazendo um movimento de reverência com a cabeça para seus pais e todos que vieram antes de você. Sinta o respeito, a gratidão e o amor te preenchendo. fazendo mais uma respiração, volte à sua posição normal e imaginando, olhando para os seus pais, agradeça. Agradeça a porta de entrada para o planeta Terra, toda a dedicação, todo o amor. E então feche seus olhos, respire profundamente, mais algumas vezes. Volte atenção ao seu corpo agora de volta. Sentindo os pés, as mãos, as pernas, os braços, o peso do seu tronco. Sinta a sua respiração, o peso de sua cabeça e devagarzinho no seu tempo. Pode abrir seus olhos, fazer algum movimento, se espreguiçar, se esticar. E agradecer. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto